Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente Terminando, vou morrer Com as poderosas perguntas, desculpa, demora aí, vai demorar um bocadinho Por quê? Eu tive que... Muitas coisas vão acontecer, minha mãe chegou, eu tive que parar de gravar Aí eu tive que esperar lá embaixo Fui na padaria duas vezes com ela pra trocar o dinheiro E a padaria do lado de casa com o seu peso vai morrer Agora vamos continuar Meu cabelo tá uma bosta já, tanto que eu corri Raça de cachorro preferida, não tenho raça preferida Mas eu vou dizer uma que eu gosto muito, que é Golden Retriever Se você pudesse viajar, para onde viajaria? França, Portugal, Paris, Bahia ou Canadá? Eu viajaria pra qualquer lugar, pra sair daqui do meu estado, sabe? Ai, eu nunca saí da minha cidade Não, da minha cidade eu fui pra outra cidade E ir lá pra Roça, não vou a nenhum outro lugar, não sei isso Nunca viajei, passei de escola, nunca Então eu viajei pra qualquer lugar Essas foram as perguntas da Maria M. Roças Pra vocês não ficarem muito embolados aí As perguntas... Vocês viram aqui, né? As perguntas do Face Giovana Paola Qual o seu cavalo de brinquedo favorito? Sky, eu esqueci Quantos anos você tem? 14 Hugo Rafael Souza Você gosta de mim? Adoro Você tem vontade de ir à Disney? Se tiver cavalo, eu vou, senão não vou Isa Arcar Faz estrelinha Ela fez alguns desafios Eu não sei fazer estrelinha Se joguem no supermercado Olha a minha cara De animada pra se jogar no supermercado Se você tivesse aqui pra se jogar comigo, eu até ia mais sozinha Não tem coragem Qual o seu nome inteiro? Meu nome inteiro é Janine E ao meio fica Jan J-A-N E ao meio, quer dizer Vocês não entenderam nada Eu não posso falar meu nome completo agora, gente Calma Meu nome é Janine Horses Só que não Que dia faz aniversário? Dia 20 do 10 Dia 20 do 10 Quantos anos tem? 14 A quantos cavalos de brinquedo você quer chegar? Não sei Depende da minha mãe Se ela continuar comprando Ela falou que ano que vem ela não vai comprar mais pra mim Porque ela vai começar a construir lá em cima E não vai ter dinheiro Qual youtuber você gostaria de conhecer? O que eu mais queria conhecer mesmo é a Stephanie E a Joyce, o Humberto Mas, tipo assim, se fosse pra conhecer Eu conheceria todos os youtubers que eu assisto Tipo assim, os meus inscritos, assim, que são youtubers Eu gostaria de conhecer Ai meu Deus, saca Eu acho que vai ter que fazer outro vídeo ainda depois Quais raças você mais gosta? Árabe Frisium Vicky Vanders George Essas raças assim Tá calor Essa manga aqui tá dobrando E tá falando mais calor ainda Desdobra mesmo Qual sua boneca favorita? Eu não tenho Por quê? Ah Tá Minha boneca favorita Eu vou dizer aqui Que é a Alice Por quê? Porque a massa de Júpiter não tem o mesmo nível elevado de Marte Eu anotei aqui pra não falar Eu falei assim Eu quero fazer uma pegadinha com ela Então eu fiz Por quê? Porque a massa de Júpiter não tem o mesmo nível elevado de Marte Quem sabe, ciência sabe isso Eu não sei o que eu fiz agora Porque eu inventei isso tudo agora Não sei nem o que eu falei Você gosta de mim? Adoro Tem vontade de jogar Star Stable? Tem E vou Que comida você mais gosta? Salada Manda beijo pra mim? Beijo, linda Beijo, beijão Rebeca S. Albino Se pudesse ter mais um cavalo Que raça seria? Árabe Qual seria o nome dele? Depende Eu tenho que ver ele pra saber o nome dele A cor A cor Tordilho Tordilho branco Ou branco E seria menino ou menina? Macho Seria macho Não seria nem menino nem menina E o nome dele Eu gostaria de botar amuleto As coisas assim Que eu acho esses nomes lindos Muito lindos Quando crescer Quer ser o que? Veterinária Mentira Eu gostaria Cala a boca Eu gostaria de ter meu aras Mas eu vou passar fome se eu tiver um aras Muito Trabalhoso Gastei muito dinheiro Agora a beijão é um bocadinho que tá calor Tem fobia? Se tiver qual? Eu não chamo de fobia Mas eu tenho Eu tenho medo escuro Tenho medo de ser filme terror E eu sou burra Nunca aprendi a nadar na minha vida Não sei se isso é fobia Mas é assim O que você acha dos seus inscritos? Eu não acho nada Porque eu acho que nenhum deles perdeu nada Mentira Desculpa por isso Desculpa Já veio por quantos minutos de vídeo? Porque eu sei que sou lá fora de gravar 13 e alguma coisa É... Vamos lá O que eu acho deles? Eu acho eles uns horses lindos Muito perfeitos Muito obrigada gente A todos os inscritos Que tão vendo esse vídeo Que dão like nos vídeos tudo Eu amo vocês Pretende ficar no ramo de youtuber por muito tempo? Por mais tempo? Por mais quanto tempo? É... Não sei Depende Não sei o tempão Zoas Quem der Se tivesse De que comida você mais gosta? Sobremesa Comida Salada Sempre que tiver um negócio relacionado a comida Salada Né? Como esse é a fundícia A não ser que tenha cavalo ou salada Vou escolher cavalo Mas se tiver salada E sobremesa qualquer uma Mas o que eu mais gosto é sorvete Mentira Porque é muito bom Você pretende chegar a quantos inscritos? Não depende de mim Depende de vocês Que estão vendo isso Que se inscreve no meu canal E você vai saber quantos inscritos eu vou ter Quem é a sua melhor amiga Stephanie? Onde você mora? Na minha casa No Espírito Santo Você já foi para outro estado? Eu já fui para o estado da cama Para o estado do sofá Só para... Acabou Fim da história Quantos animais você tem? Eu tenho dois Três Qual é o melhor cachorro? Qual é o melhor? Cachorro quente ou hambúrguer? Hambúrguer Manda um beijo para mim Um beijo Ana Sofia R. Espinola Se você encontrasse um cavalo abandonado O que você faria? Pegava ele para mim Com quantos anos você aprendeu a montar? Eu nasci montando Quando eu era pequenininha Eu comecei Aí eu fiquei com medo Às vezes Porque eu tinha caído do cavalo Aí depois de um dia O meu primo soltou Eu não passo na flica E eu aprendi a andar o cavalo Ele me soltou na flica Ele não sabia o que fazer Eu ficava gritando Aí eu aprendi a montar Pronto, fim de história Era De que canal no YouTube você mais gosta? Stephanie Eu não dou com nenhuma Qual as três pelagens de cavalo que você mais gosta? Tordilho 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 Mave Horses O que fazer quando um cavalo pula ao montar? Você pula com ele Mentira Ou no caso você faz Você pede uma pessoa para segurar ele Ou você amarra ele em algum lugar Para ele poder parar Se ele ficar se empinando E levantar as patas é perigoso Então você pede ajuda a alguém Que vai te ajudar O que é? E agora uma pessoa Que Eu tenho Pera, pera, pera Ok Pronto, ok Vamos lá, rápido Que é um prazer estar aqui É porque eu estava com 15 minutos De bateria É 15% 15 minutos É Uma pessoa que É uma honra Ela ter perguntado essas perguntas A Stephanie No Instagram Por que você gosta de hipismo? Eu não sei Eu fico pensando Por que eu não gosto de outra modalidade? Por que não tem sambores? É Adestramento Não Tinha que ser justo hipismo Não sei por que Eu juro que quando eu souber Eu te aviso O que você vê de diferente? Eu vejo uma coisa Sensacional Muito legal Cavalo saltando Uma coisa Muito legal Que o ser humano inventou E Desde quando eu comecei a ler A primeira coisa que eu comecei a ler Foi hipismo Então Eu já Logo me apaixonei De cara já me apaixonei Então Ficou por isso Mas O que seus cavalos de brinquedo Representam para você? Representam Cavalos que eu não posso ter Na vida real Representam Uma família Porque eu sempre sonhei Ter um Aras Então eu coleciono Esse cavalo No sentido de família Essas coisas assim Mas Porque eu não posso ter Então eu compro de brinquedo E Eu faço uma vida Como Aqui Eu faço uma vida Que eu não posso ter Entendeu? É simples assim Você já teve algum sonho Com um cavalo Que guardou Na memória Porque achou Que teria algum significado Futuramente? Sim Uma vez Quando eu era bem pequena Tipo assim Não Não tem nada a ver Muda isso Uma vez Tipo Eu tava Ainda conhecendo direito A Stephanie Desculpa esse barulho Eu sonhei Que Eu estava Eu sonhei Que eu estava Tendo aulas Com o Billy Tá bom Eu sonhei Que eu estava Com o Billy Fazer Tendo aulas De pismo E a Stephanie Com o Omir Nós duas Estávamos treinando Em um metro Mentira Eu tava treinando Um negócio normal No chão ainda E a Stephanie Tava do meu lado Legal né? Isso aí Eu gosto Eu acho Que eu vou Gordar Minha vida inteira Foi um sonho Muito sensacional Só que aí Aconteceu uma coisa Me perdoa Que você me deu Uma mira Na minha mão Tipo Você pegou ele E ele E disse Toma Mentira Você pegou ele No cabelo E você me deu E ele Ele achou Que você tava Puxando ele E Ele se soltou Pronto Aí meu pai Me acordou E eu não consegui Mentira Não sei Não É Pera Meu pai Não me acordou Foi depois É O Mir fugiu E ele foi pra você Porque gosta de você Então ele logo de cara E já foi pra você Aí Eu não sei o que aconteceu Depois Eu não lembro Mas eu acho Que eu vou gravar isso Pra minha vida toda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tá escuro né? Desculpa aí gente Então Espero que todos Tenham gostado desse vídeo Esse especial Eita nossa Deixa eu clarear aqui Quase quebrei a janela Um beijão A todos vocês Que fizeram essas perguntas Feliz Natal Tchau 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 Tchau